Puxa, eu tava assim tentando ver quando é que tá, mas tá no ar, tá no ar, né? Estamos aqui ao vivo, tá de novo, hoje é quarta-feira de milagre, tá acontecendo muita coisa aí, irmãos, muita coisa no mundo que eu não posso divulgar aqui, senão... Né, irmãos, se eu falar, a pessoa me tira do ar daí, que tira do ar se eu falar o que tá acontecendo por aí, irmãos, né? Os riscos que tão correndo por aí que toma todo o globo, né, irmãos? Só Deus mesmo na causa, então a gente tem que buscar o Senhor enquanto a gente tem a oportunidade, porque a gente não sabe, não, porque o Senhor está nas portas, viu, irmãos? Pelo que tá acontecendo aí, irmãos, olha, o Senhor está nas portas, então vamos tá ligados, vamos tá firmes no Senhor enquanto a gente tem essa oportunidade de estar, porque quando surgiu o arrebatamento, irmãos, meu Senhor, muitos vão correr atrás e não vão encontrar mais. Bem-aventurados aqueles que ainda buscam no Senhor, né, irmãos, porque está aí, irmãos, não tem ideia do que tá acontecendo. Ah, mocida Pereira, fala, gatona Cecília. Amém, obrigada, mocida Pereira, forte abraço, você, Maria de Pinda, forte abraço, irmão, que tá conectando aí, né, irmãos, os mal aqui do Brasil. Forte abraço, nosso irmão brasileiro. Eu tenho uma irmã que tá na Europa também, às vezes ela assiste. Começar agora com? Pai Nosso. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que a gente entrará todo o sempre, amém, que Deus seja eternamente louvado. A gente tá aqui no ar, toda hora aqui tentando reconectar, tentando reconectar, rodando aqueles negócios, né, irmãos? E antes que caia, né, a internet pra alguma coisa que a gente pode falar mais aqui, que não pode falar tudo aqui, que a gente é totalmente, né, a pessoa fica de olho e de ouvido aberto o que a gente fala, né, irmãos? Eu peço oração pela minha mãe Raquel, né, irmãos? Então eu peço oração, enfim, né, eu peço oração pra ela, porque eu ligo pra lá e não tem até agora ninguém que tá atendendo e hoje ela ia fazer alguma, uma, uma, um, fazer algo, ela ia fazer um procedimento, né, irmãos? Ia fazer um procedimento de risco, quer dizer, de alto risco, né? E até eu ligo pra eles também, né, irmãos? Quer dizer, uma quarta de milagre, vou mudar um pelos outros, olhar por vocês que estão aqui, pela sua família também, né, um por um, pelas suas necessidades, os irmãos que nos assistem também, qualquer parte do mundo também, vamos tá colocando, vamos fazer uma corrente de oração pelos outros, porque o mundo tá precisando, irmãos. É, mas tá parecido que aconteceu alguma coisa, mas só Deus na causa e nós estamos nas mãos de Deus. O mundo está nas mãos de Deus, o mundo está nas mãos de Deus. Bem-aventurado quem cresceu, Deus viva, irmãos, bem-aventurado. Né, irmãos? Nesse momento, eu vou, nós vamos com? Falador. Eu vou colocar aqui, irmãos, né, nos bastidores, entre aspas, e depois a gente vê a mensagem pra vocês verem o que saiu. Eu não escolhi mensagem de óbito pela fé, ó, vou colocar pros irmãos ver como que tá aqui hoje. É, ó, aqui, ó, Fabiano Frauzino, né, irmãos? Nossa irmã toda, a irmã Marlene trouxe uma turma grande, né, irmã Marlene? São os missionários e pastoras, irmã Marlene? Todos aqui, saudando os irmãos, né, na paz. A mãe pergunta se o Igor melhorou, né, Marlene? Também o Igor tá se tratando, né, irmão? Tá se tratando, porque não é fácil, quando atinge, mexe na veia da perna, da veia não, no nervo, aquele que não mexe, que ele tá passando, que ele tem dois empregos, ele trabalha muito, ele tem dois empregos, a pessoa tenta falar, a esposa tenta falar, todo mundo, né, quando descontrola, mas ele quer, ele quer, ele quer, ele quer trabalhar, ele quer trabalhar, ele gosta, é uma responsabilidade muito grande com o trabalho, ele quer trabalhar, ele tem dois empregos, também devido estar sendo muito sentada, muito agitada, muito pra lá, que tinha dois empregos, e daí o que aconteceu? Aí tá o nervo, né, ciático, aconteceu comigo, quando eu fiquei um mês sentada, um mês sentada pra ajudar a socorrer o Mário, eu concorro com as pessoas, irmão, cuidei do meu pai, da minha madrasta, meu pai por cinco anos, minha madrasta quatro anos, pro Mário, então, virou, é, irmãos, eu virei enfermeira dele, minha mão na lombar, na quina da madeira da cama, a dor foi tão horrível, mas foi a maior dor da minha vida, tão horrível, que eu não aguentei, e apaguei, eu, olha, tem pessoas que não tem um ditado que fala, olha, não aguentou esse ferimento e morreu, eu acho que eu morri, porque eu caí ali, ó, no chão, eu só sorria, sorria, eu viajava no arco-íris pra cima, numa cachoeira colorida, eu estendi as duas mãos pro alto, eu ia subir, ia me levando naquela cachoeira colorida, eu tava indo embora, eu só sorria, não queria voltar mais, Ih, que lugar maravilhoso, depois eu voltei pro corpo, eu voltei pro corpo, eu falei, puxa, voltei pro meu corpo, voltei pro meu corpo, tava tão bom lá, tava tão bom, olha, ó que eu abri pela frente que tem aqui, irmãos, olha só, Isaías 38, Isaías 38 ou 5? irmãos, antes de eu ler esses aí, Isaías 38 ou 5, quantas mãos procuram, se a irmã quiser acompanhar, o senhor me mostrava algo que não tá escrito nesse caderno aqui, porque o senhor vai revelando, eu vou escrevendo, vai revelando, eu vou escrevendo, mas o senhor me mostrou, quando eu sentei aqui, ia pra hoje, ia pra hoje, o senhor mostrou alguém, mas com o coração apertado, o coração apertado, sabe, apertado por dentro, e o senhor falava pra passar pra essa pessoa, pra não se preocupar, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, porque o coração tava até apertado, eu não sei o que a pessoa tá passando, não sei qual a preocupação, não sei o que que é, o coração tava muito apertado, mas muito apertado, a pessoa sentiu o coração apertado, o senhor falou pra ele, vai dar tudo certo, pra não se preocupar, vai dar tudo certo, seja pra quem for, receba nesta noite, glória a Deus, olha, meu, que eu abri a Bíblia pela fé, saiu Isaías 38, 5, que diz, vai, e diz a Ezequias, assim diz o senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, aqui fala, a doença de Ezequias, e a sua cura maravilhosa, era uma doença mortal, uma doença que ele virava pra lá, uma doença que ele, mãe, entrava na alma, a dor era na alma, a mortal já tava determinado, que ele ia aparecer com aquilo, né, meu, mas o senhor, né, o senhor viu dentro do coração, viu a dor, o sofrimento de Ezequias, né, irmão, que o senhor falou, que ia mandar o profeta falar assim, Ezequias, prepara tua casa, que você morrerá, prepara sua casa, e prepara sua casa, que tu morrerás, você morrerá, e quando é a palavra do senhor, irmão, Deus é imutável, o senhor diz, ele não muda, assim, se não, não, mas no momento que o profeta tava saindo embora, Ezequias pediu tanto de alma pro senhor, quando a pessoa pede pro senhor, o senhor comove o coração de Deus, o senhor tocou na hora do profeta, mandou eu voltar, que o senhor ouviu as suas orações, ia acrescentar 15 anos, e hoje ele tá mudando situações aqui nesta noite, irmão, não escolheu palavras, o senhor fala que vai mudar situações, glória a Deus, seja qual área for, hoje o senhor muda cativeiro, muda situações, o médico dos médicos, que tá aqui operando e trabalhando em nosso meio, quando isso quer acontecer, louvado seja o nome do senhor, glória a Deus, irmão, nós vamos agora, aqui nas três mensagens, três versículos bíblicos, glória a Deus, aqui eu não escolho mensagem, né, irmão, se pegar do meio, aí eu não soube escolher mensagem, é tudo pela fé, até a Bíblia eu abro pela fé, o senhor revela, eu ponho a nota no caderno, deixa aqui, deixa esses três, para o primeiro, Marcos 12,42, vindo porém uma pobre viúva, depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis, Marcos 12,42, irmãos, o senhor conhece, o coração de cada uma da pessoa, conhece a necessidade de cada um, não importa, aquilo que você tem da parte de Deus, a que se refere, né, irmão, quem sabe, o pouco que você tem na sua fé, quem sabe alguma coisa, alguma dificuldade que você está passando, que você está balançado na fé, irmãos, todos nós estamos sujeitos, irmão, a passar por isso, um pouquinho de fé que você tenha, hoje você vai sair, irmão, com as suas bênçãos na mão, deposita esse pouquinho de fé, irmão, no senhor, que você vai ver o que o senhor vai fazer, você vai entrar ali na sua casa, e vai mexer ali, vai fazer um rebolito dentro da sua casa, glória a Deus, vai mexer na sua família, que é o Deus que restaura, Deus que cuida, Deus que reforma, eu creio que o senhor, o provedor, já está trabalhando neste momento, irmão, né, por mais que você tenha, por menor que você tenha a sua fé, crê que Deus já está trabalhando, glória a Deus, vamos para o segundo aqui, irmãos, Mateus 5, 44, disse Jesus, amai a vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, Mateus 5, capítulo 5, versículo 44, irmãos, quanta perseguição há por aí, irmãos, né, você fala, amai ao vosso inimigo, quantas vezes perseguido, quantas vezes somos perseguidos, mas não desistimos, não desiste, irmãos, levante, tem de todo lado, pedrada, vem de todo canto, de perto, de longe, né, irmãos, levante, tem de todo lado, apenas, vamos fazer confiar no Senhor, entrega, não guarda nada no seu coração, vai saber o que motivou, se é uma coisa da mente, né, emocional, ou espiritual, na vida de circunstância, que se levanta contra você, o importante, que Deus é conosco, por mais que todo mundo se afaste, Deus conosco, maioria absoluta, glória a Deus, vamos aqui também, irmãos, o outro, provérbio 4,13, se você não se chama Maria Lúcia de Pinda, nos assistindo, Vitória Camilho, ó, provérbio 4,13, diz, pega-te a correção, e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina, nos orienta, né, irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, irmãos, é a palavra do Senhor, né, porque o Senhor quer, irmãos, e se a pessoa se torna, é, aquela religiosidade, e isso gera tanta coisa, até guerras, até guerras, irmãos, como se diz entre aspas, guerras santas, vamos agora então, irmãos, vamos para a palavra do Senhor, irmãos, vamos para a mensagem do Senhor, hoje nós estamos na primeira semana da campanha, metamorfose, as coisas vai mudar, literalmente vai mudar, irmãos, glória a Deus, vai mudar, hoje é 18 de 10 de 2023, 18 de outubro de 2023, irmãos, né, irmãos, então aguarda, irmão, que o Senhor vai fazer um reboliça aí, irmãos, se tem alguém provocando, dando glória a Deus, igreja abençoada, glória a Deus, abençoe-nos, meu pastor, Munhoz também, saudando a todos, e todos os demais, é que se eu não vi alguém, irmãos, nos perdoe, no Brasil, excuse me, nossos irmãos americanos, né, irmãos, vamos então, primeiro mistério, que se sente como o último da fila, eu não sei porque saiu isso, você que, ó, você, há momentos que você se sente como o último da fila, há momentos que você se sente o último, a pessoa ali mais esquecidinha, esquecidinha, o último, não há reconhecimento, quem sabe uma certa ingratidão, podemos nos dizer isso, né, irmãos, quem sabe alguma coisa, né, que a pessoa deixa do lado, muitas vezes você se sente isolado por algo, por alguém, se sente o último, os últimos, o Senhor tem algo nessa noite, vamos para o próximo, dois, te prepara, para em breve você ser o próximo, próximo, três, não se sinta gordo, seco, velho, ou desengonçado, tem pessoa que se sente assim, irmão, eu não falei nada, ó, não falei nada, não se sinta gordo, seco, velho, ou desengonçado, irmão, o que tem pessoa que fala, eu tô gordo, tô seco, às vezes pode ser seco, de secura mesmo, pode ser seco e outra coisa, né, irmão, tô velho, não, velho é o capeta, tô velho, tô desengonçado, tô do torno, mas o que que é isso, irmãos, eu já vi irmão, orando e picando, orando e gritando, né, Senhor, eu sou uma, eu sou um velho, eu sou uma minhoca, eu sou um velho, eu não valo nada, eu não presto, eu falei, misericórdia, que troço é esse? Porque a palavra tem poder, a palavra tem poder, olha lá, tem tampa, pode ter uma panela, mas eu sou gordinha, sou cheinha, entendeu, eu tenho pneuzinho, não importa se tem pneuzinho, pneuzão, porque tem tampa pra toda a panela, tem pessoa que gosta, cheinha, com pneuzinho, tem pessoa, não é pra isso, irmãos, quando Deus prepara, prepara, manda o jeito que você é, mas aqui o Senhor, fala que o Senhor, vai deixar em boa forma, vamos pro próximo, ó alegria, ó alegria, vamos para o cinco, creia que Deus vai transformar sua secura em manacial, opa, animou aqui ó, creia que o Senhor vai transformar sua secura, secura em manacial, seque alguma coisa, pode ser um corpinho de tripinha, fininho, ou pode ser uma secura, alguma coisa que está necessitada, uma seca, que secou tudo, está precisando, né irmãos, de água viva, de manaciais, mas o Senhor vai fazer um reboliço aí, glória a Deus, próximo, é, ah tem o que eu vi, e o Senhor transforma, porque se crê, vê a glória de Deus, glória a Deus, Deus transforma, próximo, sete, e creia, que o que está desengonçado, que é o sete, e creia que o que está desengonçado, vai ser desentortado, ele vai deixar em forma, ereto, em forma, né, você que está desengonçado, sentindo torto, alguma coisa, ou uma situação da sua vida, está tudo torto, fulano está torto, ficando está torto, Deus vai na frente, direito aquilo que está torto, alegria do povo, cadê a alegria, olha só, o povo de Deus é um povo, alegre, próximo, oito, algo que está enrolado, há muito tempo, vai desenrolar, glória, aqui, algo que está, é, enrolado há muito tempo, vai desenrolar, é alguma coisa, é uma certa situação, está há muito tempo, enrolado, não, não vai para lá, não vai para cá, está amarrado, enrolado, mas acabou, vai desenrolar, né, o que estava amarrado, vai quebrar, as correntes estão caindo por terra, nessa noite, glória a Deus, próximo, chegou a hora de tudo ou nada, surpresas, aqui, chegou a hora, chegou a hora de tudo ou nada, surpresas, está vindo surpresas por aí, porque chega, é tudo ou nada, chega, quem sabe, alguma situação sem definição, nada acontece, nada resolve, até quando, até quando você está esperando, até quando essa situação, que nada acontece, mais vai ter uma definição nisso, vai se resolver, surpresas chegando, glória a Deus, próximo, 10, nunca pare de lutar, em tempo de guerra, Deus está no comando, nunca pare de lutar, em tempo de guerra, Deus está no comando, até se encaixa bem, no tempo contemporâneo, que estamos vivendo no hoje, o dia que chama hoje, nunca pare de lutar, Deus sempre dá o escape, para nós e para a nossa casa, para a nossa família, glória a Deus, vamos para o próximo, vamos ver, está para acontecer, uma mudança rápida, e intensa, a qualquer momento, aqui ó, está para acontecer, uma mudança rápida, e intensa, a qualquer momento, é mudança rápida, e intensa, intensiva, e vai ser a qualquer momento, essa mudança, eu não sei qual situação, mas que vai mudar, vai, e vai ser grande, essa mudança radical, será como uma transformação rápida, essa mudança radical, será como uma transformação rápida, não é irmão, é uma transformação, uma mutação, uma transformação, vai ser algo rápido, uma transmutação, transformação, tudo gera a mesma coisa, próximo, 14, vamos passar, vamos passar do casulo, a metamorfose, e se libertar, para a liberdade, tem pessoa que está presa, em alguma coisa aqui, tem pessoas aqui, que está presa, a certas situações, e quer, e quer, uma certa libertação, e quer, que a corrente seja cortada, vamos passar do casulo, quer que passar do casulo, para a transformação, é uma mudança rápida, e libertação, para a liberdade, né irmão, essa transformação, vai nos libertar, para a liberdade, seremos livre, livre no Senhor, livre para voar, glória de próximo, 15, vamos nos transformar, da água para o vinho, e viver os nossos milagres, vamos nos transformar, da água para o vinho, e vamos viver os nossos milagres, porque milagre acontece, sonhos irmãos, se realizam, nunca desista, daquilo que você sonha, pensa, você sonha acordado, nunca desista, que é possível, próximo, 16, geralmente sonhos aleatórios, são esquecidos, olha só, 16, geralmente sonhos aleatórios, são esquecidos, a pessoa sonha com uma coisa, que não tem, esquece, porque sonho é uma coisa, que não tem nada a ver, aleatório, uma coisa ou outra, uma coisa que não conhece, que né, são situações, acaba esquecendo, geralmente sonho aleatório, cada vez uma coisinha diferente, só esquecido, vamos ver o próximo, 17, mas, quando existe alguém ou algo conhecido nesse sonho, acaba se lembrando, mas quando existe alguém ou algo conhecido nesse sonho, a pessoa acaba se lembrando, oh, tive um sonho, mas esqueci, mas no momento que você vê ou pensar, ou ouvir falar da pessoa, ou uma situação, vai se lembrar aquele sonho, algo conhecido, você se lembra, irmão, que sonhos são avisos, é saber discernir, próximo? 18, 18, dormir bem, traz, traz três benefícios, para o corpo, para a mente, e para a alma, olha só, Dormir bem, traz três benefícios, para o corpo, para a mente, e para a alma, não, ultimamente, tem pessoas que não dormem, tem pessoa para dormir, irmão, dorme, pode virar um trem na porta, a pessoa continua dormindo, tem pessoa que para dormir, irmão, você parece que está dopado, dorme bem, mas tem pessoas, irmão, que vira para lá, vira para cá, acorda à madrugada, se levanta, quer dormir, vai para o chazinho, vão até para remédio, pode até fazer a faixa preta, no caso, aquela tarde preta, porque não consegue dormir, principalmente nos dias, que nós vivendo aí, muitas pessoas assustadas, com crise do pânico, síndrome do pânico, muitas pessoas entrando, naqueles estresses, tanta coisa aí, nos dias de hoje, irmãos, né, quantas pessoas depressivas, dependendo de depressivos, medicamento forte, próximo, 19, o corpo diminui, a produção de cortisol, e adrenalina, durante o sono, e ajuda a diminuir, a diminuir o estresse, sabia, irmãos, que o corpo diminui, a produção de cortisol, e adrenalina, durante o sono, e ajuda a diminuir o estresse, durante a noite, a pessoa calma, a pessoa relaxa, ela é boa, tanto para o organismo, para o corpo, a cabeça, a descrição da mente, da mental, e também espiritual, né, irmão, espiritual, porquê, irmãos, sabia, que o nosso corpo, quando o espírito, que nós nascemos, o espírito entrou no nosso corpo, virou o ser humano, né, irmão, porque virou a alma, enquanto o espírito, está dentro do nosso corpo, chama a alma, no momento, que nós partimos daqui para melhor, a alma sai do corpo, e vira espírito, mas enquanto dorme, ela se liberta do corpo, tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu creio, porque eu já vi coisa sobrenatural, eu já vi, eu entendi em lugar, vi detalhe, eu falo isso diante do Senhor, entrei, vi o que a pessoa estava fazendo, estava vestindo, o que a pessoa estava falando, tudo, várias casas, casos de várias situações, eu vi, eu falo isso diante do Senhor, há uma ligação nisso, assim, próximo? 20. 20. Sabemos que o cortisol é um hormônio que fica acima dos rins, e é importante para o nosso organismo, o cortisol, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas que é do organismo, sabemos que o cortisol é um hormônio que fica acima dos rins, e é importante para o nosso organismo, o cortisol, ele é importante, ele fica acima dos rins, é um hormônio, tem mais, vai chegar lá ainda, próximo? 21. Emoções fortes, como raiva, nervosismo, estresse, aumenta a produção de cortisol no corpo, isso é prejudicial, olha só a mão, emoções fortes no corpo, e isso é prejudicial para a pessoa, quer saber mais sobre isso? Vamos lá? 22. E isso aumenta a inflamação, o açúcar, e a pressão arterial do corpo. vou em 23. No entanto, o estresse, a raiva, o esgotamento mental, a ansiedade, o medo, a tristeza, eleva os níveis de glicose no sangue, para você que tem glicose alta, olha só, no entanto, o estresse, conta no dele, estresse, raiva, esgotamento mental, a mente está falando de explodir, consequentemente, isso acaba mexendo na pressão arterial, fazendo subir, mexe até na pressão, consequentemente, isso acaba mexendo na pressão arterial, fazendo subir, por mais que a pessoa tenha pressão normal, acaba subindo. Próximo. 25. 25. A hora do Senhor mudar a nossa vida, dando saúde e vitórias. Amém? Chegou a hora do Senhor mudar a nossa vida, dando saúde e vitórias. Chegou esse momento, irmão. Saúde e vitórias para cada um de nós. Saúde e vitórias. Profetiza em nome do Senhor. Profetiza. O Senhor fala, profetiza sobre esses ossos, e esses ossos viverão. Isso é uma situação que parece perdida. Nem tudo está perdido, porque a última palavra que me dá é Deus. A hora é Deus. Próximo. 26. E isso depende da fé de cada um de nós. E aí o milagre vai acontecer. E isso depende da fé de cada um de nós. E aí o milagre vai acontecer, irmão. Depende da fé de crônica. Causa envelhecimento precoce. Ó, até quase tentaram tirar do ar. Né, irmãos? É outro sentido aqui, ó. É outro sentido, ó. Fala bem rápido. Bomba! Fala até rápido, porque senão a pessoa não tira do ar. O estresse e a ansiedade crônica causam envelhecimento precoce. Irmão, olha, irmão, que causa estresse, ansiedade. Crônica, causa envelhecimento precoce, irmão. Raiva, tudo isso, irmão, que tirou, irmão. Tudo isso, irmão. Vamos procurar, irmão. Tirar. Por que meu pai não ficava velho? Com 86 anos. O cabelo dele começava, estava começando, da grisalha. Com 86 anos, começou a dar grisalha no cabelo dele. Com 86 anos. A pele dele, coisinha mais linda, rosadinha, tudo. Os olhinhos puxadinhos, irmão. Porque não ficava... Por que, irmão? Vivia rindo, vivia na boca, não esquentava a cabeça com nada, irmão. Sei lá, ele tinha... Ele não era assim de... Se é militar, ele se combate era outra pessoa. Próximo? 29. Envelhecimento da pele. Cabelos brancos. Queda de cabelo. Diminuição do colágeno. E surgimento de rugas. E depender da idade. Isso aí é mal do estresse e da ansiedade que causa isso, ó. O estresse e ansiedade. Dá infelicidade. Ó, estresse e ansiedade. Muita raiva. Essas coisas tudo que foi falado anteriormente. Raiva, ódio, essas coisas tudo. Dá envelhecimento precoce. Envelhece a pele. Dá cabelo branco precoce. Mas, apesar que precoce, meu tio com 15 anos já tinha um fiozinho. Né, mas isso também tem o hereditário que conta muito, né? Porque tem pessoas que não é uma Fátima. Uma Fátima é com... Não tem um fio, né, uma Fátima? Só que fio, né? Olha lá. Não tem um fio. Ó. Ó. Da queda de cabelo, né, irmão? A essência de queda de cabelo. Já ouviu falar, os antigos falavam assim, você vai me deixar de cabelo branco. Ah, vou ficar careca por causa de você de encher minha cabeça. Não falava? Tem fundamento, irmão. Os antigos têm fundamento o que eles falavam, irmão. Né? Diminuição do colágeno. O colágeno, né? Porque a pessoa tá tão nervoso. E o surgimento de rugas. Independente da idade. Por isso, você me manda aqui ter perdido. É o último. Último. Creia no seu milagre em todas as áreas. Te prepara para se surpreender. É o último. Repetindo o último. Creia no seu milagre em todas as áreas. Te prepare para se surpreender. porque vai vir vitória. Tá o irmão soltando uma champanhe aqui, irmão. Não, não sei o marido soltando uma champanhe. Uma champa. Uma champanhe. Zero álcool, irmão. Zero álcool. Zero álcool até dentro. Zero álcool, zero álcool. Oito e cinco. Zero álcool, irmão. Zero álcool. Aqui, irmão, amei, amei. Amei. Xalão adonar os irmãos, né, irmão? Portar pra seus irmãos. Hoje foi demais, né, irmão? Foi intenso. Telefone aqui, esperando o telefone tocar, mas... Eu creio no Deus vivo, irmão. Eu creio no Deus vivo, irmão. Eu tô em paz com o Senhor. Paz com... Né, irmão? Paz com tudo e com todos. Porque Deus tá no controle de toda a situação. Na minha, na sua e nas nossas vidas. Conte o que acontecer, Deus está no comando. Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus. Estamos gratidão, Senhor. Deus seja eternamente louvado. Gratidão por tudo e por todos, né, irmão? O índio que tá melhor. Né, irmão? Minha mãe tá nas mãos de Deus. E nós estamos confiando, né? O espírito de oração, o Senhor visita cada família, cada familiar. E eu creio que o Senhor já tá passeando aqui nesta noite, irmão. E tá tocando cada um. Agora isso é a família. E mandou os anjos, né, aos nossos lares, viu, irmão? E da nossa família também. Glória a Deus. Vamos fazer o Pai Nosso pra agradecer, tá bom, irmão? Vou virar pra cá. Se a câmara virar, porque se virar, virou, não sei como. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós ao Seu reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Perdoa nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe com a indentação, mas livra do mal. Pois o Seu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para os irmãos. Os irmãos já deu tudo certo. Mas a gente volta aqui sexta-feira. Deixa eu ver se alguém manda um pix. Amado, deixa eu ver se alguém manda um pix. Obrigada, nossa irmã Adriana. O seu celular pode estar doido, varrido, louco, tudo. Mas ele avisa. Aqui ele avisa. Meu celular é demais. Ei, meu celular. Xalão, amor. Forte abraço a todos. Até sexta-feira, se Deus não permitir. Até sexta.